Então galera, aqui começando mais um vídeo do canal Otaku Go Inscreva-se se você não é inscrito, dê like se você gostar do vídeo tal Então galera, acabou já, eu acho que foi Natal Gostei que eu assisti desde inteligente né, foi o último episódio de Tóquio Go Re 2 Bem no Natal, muito inteligente, sério Mas galera, infelizmente acabou né Acabou, acabou Passo o tempo, caderno Tomara que eu, eu estou levando de seu, eu estou me levando de seu, eu estou me levando de seu e tal Bom galera, Otaku Go foi muito, muito, muito muito rápido, sério Muito logo, meu primeiro anime favorito, o anime favorito, o segundo é, eu não acho a ideia, mas não é o caso agora, bom galera, só tenho a, só tenho a, que agradecer a assistir, sério, valeu cara, tá aqui ó o cara, sério e tal, valeu mesmo, porra, tanto bom que você me dá, não dá, liso meio grave, liso meio grave, amigurado, deixou tudo indo junto, digamos que é uma Saints Tariffo mesmo, estava tentando limpar aqui e tal, deixou tudo orado, não lhe me perguntas agora, que vamos depender de tudo meio pessoal, que o inimigo não tem خ没有, não está aí bom, bem, Eu faço nada, ok eu nada bomabo, talné, Eu tô tão chato Não, eu não estou Mas galera Fiquei sabendo Eu tô no grupo Top Go Brasil Aí Eu não lembro quem é Que achou ali no Instagram Do Suishida E conseguiu traduzir Que tava ali O Suishida vai Fazer tipo uma Meio que uma Tomar aqui Tipo uma continuação Vou adorar muito Vai ser muito grato Vou adorar Acho que todo mundo mesmo Imagina se for Com a continuação da filha Vai ser muito da hora Vai ser muito da hora Vai ser muito da hora Sem brincadeira Vai ser muito legal Tá Vai ser Vai ser A vida é uma Sua sorte Com um amigo Tem bem A sua filhada A sua filhada A sua filhada Então ele Tomando a publicação Deve estar bem Eu não Colocou Um nome Só Uma imagem Mas Parece que Tem um Maturna Só que É O espaço é ideal Tá A gente Não adora o nome Então É O que 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 é